e assistimos eco a merda mais uma porcaria marvel disney ecoando pelo mundo dos super-heróis nós nós olha a merda uma promessa que tudo ia mudar e vamos falar já já sobre essa promessa que não foi cumprida agora promessas cumpridas é o que é com a insider isso mesmo que com a insider você pode ter certeza que tem os melhores produtos do mercado rodrigo a tecnologia insider das tech t-shirts são sensacionais o ano começando tá todo mundo voltando ao trabalho tem que voltar chique confortável porque é que dá até alegria no seu ambiente de trabalho rodrigo e também tem a ver com as cores olha só tem várias coisas de modelo lá no site eu estou com esse tom mais amarelado que é o que é amarelo amarelo, amarelo é cor amarelo amarelo, isso aqui é cor preta, o que é amarelo, não é amarelo tom amarelado no ano novo, isso aqui é um tom com uma mostarda que significa grana então você já vai pensando isso para você voltar para o trabalho com tudo e olha só e o preto, preto é introspecção é, sim, tudo tem a ver então você pode estar nesse momento ali descobertas e tem que descobrir insider e quando eu falo de dinheiro, tecnologia, também tem desconto porque com o insider você tem o nosso cupom IRMÃOUS12 para 12% de desconto em todo o site e aonde já está em promoção e tem o nosso link aqui na descrição para você não perder esse desconto insider começando o ano com a gente, com você e começando com o insider você começa o ano bem é a verdade eba insider feliz ano novo é um slogan feliz ano novo voltamos para a promessa da reviravolta no mundo da Marvel mentira é agora que o universo Marvel vai mudar tudo porque agora é adulto é uma série violenta, chega de papakice igual as Marvel os trilhos pateta os trilhos pateta o herói toda a divulgação dessa série foi em cima disso que era a primeira série da Disney que ia ter violência a sangue e os trailers mostravam isso, os spots também o primeiro detalhe que eu faço questão de dizer é porque que os protagonistas super heróis agora são tudo balofo são tudo enxave, depois do namoro ninguém mais se dedica um meio gordinho, adoro homem assim da cabeça meio esquisita o herói não treina mais então é o que tu vai falar assim que ele ta pegando pesado ai mas não, se você olhar a mina na série e ver os posters claramente o escadão afinado na mina não, 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 comer, 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 comer a cabeça dela parece uma abóbora a mina ta, ela ta quadrada, igualzinho o namoro contrata o cara, o namoro, o cara dos Marios, pauleira porque ela ta quadrada parecendo um herói diferente e aí, depois do Thor, gordo, virou moda agora herói, a mina é uma ninja isso que ia falar, porque não tem problema você ta fora do peso agora se você é uma atleta ninja é uma ninja quadrada você não bota a fé ali você perde ela ela não cabe na roupa Joe ta quadrada na roupa, desculpa é uma coisa que você falar novo filme do Capitão América ele ta gordo é o melhor para poder crescer não funfa, não lorna primeira coisa que eu já falei mas que heroína relaxada é essa legal, é indígena, a menina fala a língua dos sinais que ela tem deficiência auditiva e também não tem uma perna acho show de bola a inclusão mas peraí tem mais de 100 personagens indígenas na série parece que escolheu o pior até aquela mulher que ela fica lembrando que é as antepassadas dela que começa a série lembrando dos antepassados indígenas que era tudo super poderoso e aí eles voltam para a terra aquela mulher para mim era perfeita para a série assim como aconteceu com a Miss Marvel também que ela tinha amiga dela mais a cara de heroína do que ela porém o que que é a série? já com isso mudou um pouco da origem do quadrinho que pesquisamos a gente se quiser aham, sim então tem muito mais a ver com o passado dela das origens indígenas onde ela vai ganhar de super poder empolgante no quadrinho ela chama eco por quê? porque ela tem a facilidade de replicar as coisas ela vê o cara toca no piano mesmo sem ouvir ela toca ela vê o cara lutando ela consegue copiar a luta e ela também consegue sentir vibração do som tipo um demolidor aqui absolutamente nada a ver com isso tava ruim agora parece que piorou ela tem o eco dos seus antepassados e com isso lá ganha as forças do antepassado amém o pai aqui põe spoiler porque não vai haver essa tranqueira mais uma desgraça então aqui a única coisa que você tem a ver é o Fisk que é o rei do crime engana ela ele mata o pai dela e finge no quadrinho que foi o demolidor e isso aconteceu no Cadeão Arqueiro lá nos últimos episódios aqui ao invés de ser o demolidor finge que foi o Gavião Arqueiro então o primeiro episódio dessa série é o único mais ou menos porque ele mostra um pouco do Gavião Arqueiro como Ronin que na verdade Ronin no quadrinho foi ela primeiro depois do Gavião Arqueiro inverter outra coisa que mudou e o rei do crime do quadrinho faz ela lutar contra o demolidor isto é, nessa série não tem nada a ver nada a ver, fica pro Gavião Arqueiro também não aparece nada primeiro episódio é um resumão do que aconteceu na série do Gavião Arqueiro que é uma tremenda porcaria resbalar, resbalar certo, e o primeiro episódio é tudo o que foi mostrado nos trailers o primeiro episódio você assiste e te dá até uma esperança depois, são 5 episódios em total acabou a série a série é empurrada eu entendo que querem mostrar a cultura indígena só que aí, tudo eles não tem o que colocar fica colocando aquilo lá, enrolando, enrolando às vezes tem uma ceninha de ação uma conversinha aqui, uma conversinha ali e não acontece nada demolidor aparece no primeiro episódio pra relembrar as séries da Netflix quando era bom a violência extrema que a Disney tá horrorizada de ter mudado seu padrão tem violência mesmo é a série mais violenta da Disney Marvel é empolga? não não adianta ser violento se você não bota a fé na heroína até tem umas lutas interessantes o único momento que me motivou foi ela contra o demolidor no primeiro episódio é o motivo que você quer não quer perder tempo assista o primeiro episódio e o último só pra ver como acaba porque no último episódio eu fiquei falando bem, agora é o último agora vai ser a treta do século não e alguns momentos que você também se empolga é quando aparece o rei do crime que é um ator simplesmente perfeito que levou um tiro no olho e aí ele volta aqui no quadril e também tem isso então os únicos momentos interessantes é quando o rei do crime aparece porque como sempre o personagem principal não me interessa em nenhum momento me interessou eu só me interessava quando eu via alguém que já tinha uma familiaridade que era o rei do crime e só então aí chegamos no último episódio porque o 2, o 3 e o 4 são inúteis é só empurrando é um show de dormir é nunca tive tanto sono vendo 5 episódios da minha vida dorme filhinho do coração e porque ela quer no momento ela quer acabar com o império do rei do crime e depois já vai dando ruim para a família dela então ela resolve proteger a família aí no final que ela já vai fazendo unidade com a tia dela que a tia dela vai preparar uma roupinha uma roupinha da bob esponja caça quadrada ela fica com uma caixinha assim né a caixinha recital mãe assim ó o sofá a roupa de heroína indígena parece um quadrado bob esponja e mais uma vez aquelas coisas sem criatividade que a avó a costureira menino de vovó vai deixar vovô comer 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 ai o rei do crime tem todas as chances do universo de matar a eco e a eco tem todas as chances do universo de matar o rei do crime mais uma vez se deparam de frente peraí esse ultimo episódio tem só 36 minutos e ai você fica que hora que vai ter a treta ai fica mostrando os índios dançando a festinha indígena rolando ela me falou fica rei de bebida você fala meu Jesus os caras preparando a super armação contra ela e ai quando chega o confronto final ela encontra a irmãzinha dela com a avó e o rei do crime mais uma vez vem de matar de uma vez quer trocar a ideia ai ela lembra que ela tem poderes ancestrais homenageei 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 se eu quiser e ai vem o satanás do filme do Thor no amor de trovão e joga uma faísca de faz mais bosta faz faz ela dar poder pra gente que não tem poder ela tem poder de raio de luz na mão ela vai ser passa pra avó e passa pra a prima vocês estão de brincadeira comigo ai todo mundo faz o que? igual o Thor no amor igual o Thor no amor trovão que dá poder pras crianças você é um bosta naquele momento que que não precisa é ai quando você acha que vai ter uma mega treta é indígena ninja ela tipo a veia bate a veia bate a veia bate a meia bate toqueira todos os capangas que estão do lado de fora pra pegar ela também já são liquidados rapidamente então a super vilã que era eco percebe que ela é a heroína da paz e ao invés de matar o rei do crime raio cósmico de paz no coração dele e na testa veja o seu passado você tem que mudar ai de volta o que você fez? e olha o ladrão lá é todos os capangas os capangas levantando deixando quieto é o capangas deixando quieto mais uma vez vambora vambora depois tira resbalar resbalar não vou resolver já 8 vezes que eu podia te matar não vou matar você de novo vai embora e ela deixa de ser vilã depois de matar 300 pessoas e agora é uma pessoa bem sem contar que ela tem agora uma prótese com um design que não serviu pra nada é só bagunça eu vou dela resolver alguma uma prótese e dar um talento ai eu falei que que esse treco ela vai usar a que hora? não usa não para vender então ela consegue uma roupa ridícula de índia com uma prótese do homem de ferro e nada serve para nada a nem lutar luta usa poderes da paz prova-se mais uma vez que não adianta entrar no desespero e fingir que está mudando todo o universo Marvel fazer mais uma série vagabunda com heróis que não convencem ninguém que o único momento de diversão é quando você vê um herói de outra série eu acho que como falei pro Rodrigo essa série dá para ter feito um filme umas duas horinhas que dava você iria assistir melhor porque ficou claramente eles empurrando para fazer 5 episódios é verdade e ai ó o detalhe tem um pós-crédito o rei do crime que também não dá para entender é o tipo de pós-crédito é o tipo de pós-crédito é o tipo de pós-crédito esse episódio que é o País Demolidor tem uma cena muito legal então eu só estou eu estou vendo nota para o primeiro episódio achei horrível e continuamos no declínio Marvel Comics hoje tela quente está com uns quilinhos a mais um ninja da pesada filme inédito olha pessoal a merda que eu acabei de fazer a merda curso de desenho dos irmãos Piologo apenas de maneira rápida e divertida nosso método de criação de personagens é você criar o seu e ainda ganho um desenho original do Rodrigo Piologo e aí